Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão de boa? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês mais uma notícia do mundo do forró Hoje eu vou mostrar pra vocês que Xan de Avião desabafou E também eu vou mostrar pra vocês um encontro pra lá de especial De Bilo Pizeiro e de Vito Fernandes Eu vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson Você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta E vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, antes de ver o vídeo eu gostaria de pedir pra você Que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho e notificações E deixar o seu like para você não perder nada que eu posto aqui no canal Pois é minha rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês É que no último fim de semana rolou um encontro pra lá de especial Entre Bilo Pizeiro e Vito Fernandes E as pessoas que estavam naquele show gostou demais E várias pessoas mandaram esse vídeo aqui pra mim E eu resolvi mostrar aqui pra vocês também Então vamos ver esse vídeo Vamos lá, vamos lá, tô chegando Peraí, peraí, vem pra cá Vamos fazer, vem, vem Vai, 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 vai Vamos fazer só um pouquinho pra você não vai gostar, vai Puxa o reggae aí, o reggae, só pra lá E sextou E já que você sou do mais e dá mais uma vez Sextou, sextou, sextou E já que você sou do mais e dá mais uma vez Oh, oh, ô, rapaz Vai, vai Ai, vai Pois é, rapaziada, eu sem sombras de dúvidas, com certeza eu queria estar nesse encontro aí desses dois caras que estão fazendo muito sucesso em todo o Nordeste. A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês é que Xande Avião usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram para fazer um desabafo e mandar recado para os barões da pisadinha Tarsísio do Acordeon, Vitor Fernandes, Bilo Fizeiro, entre outros. E eu resolvi também mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, né gente? Boa tarde, olha quem apareceu aqui, o comandante apareceu, banhadinho, cheiroso. Acordei há pouco tempo, estou dormindo bem, estou dormindo bem, sabe? Acho que essas pedaladas, mudei um pouco a alimentação, estou sem beber. Dá um detox, né? Porque o fim de ano foi pesadíssimo, pesadíssimo. E mudando de assunto, falando de coisa boa, ontem, antes de dormir, eu postei aqui para vocês, eu estava olhando no YouTube e eu estava com três músicas em alta no YouTube, muito feliz. E agora, nesse minuto, eu estava conversando com o Safadão aqui, parabenizando ele por chegar em primeiro lugar no Spotify. E eu estava comentando da trajetória do forró nesse ano de 2020, a gente já está em 2021, mas a trajetória do forró em 2020 foi maravilhosa, mesmo sem ter shows, os mesmos, sem a gente se encontrar pelos palcos da vida. Eu comentando com o Safadão, a gente estava fazendo a retrospectiva, né? O Barões da Pisadinha passou praticamente quatro meses em primeiro lugar. Aí, basta você me ligar também no páreo, que é a música que eu participei, cidade inteira também. Aí depois entra o Tacísio, que é um cantor do forró nato também, nordestino invocado. E agora entrou o Safadão. Então, eu estava comentando o Safadão, agora a gente estava conversando, eu estava parabenizando ele. Uma frase que ele falou que eu acho que é a coisa mais serra do mundo, ninguém faz nada sozinho. Então, a gente tem que comemorar muito. O nosso forró está em uma crescente muito grande, está aí a prova. Tem Zé Vaqueiro, Testora Daço, Vitor Fernandes, Bildo Pizeiro, Eric Lange. Essa galera toda está fazendo um barulho maravilhoso. E eu também, aqui devagarzinho sempre, o Safadão em primeiro lugar. Então, estou muito feliz. Hoje é dia da gente comemorar muito, porque o forró está em alta. Lógico, respeitando, admitindo, admirando todos os hits, mas o forró, a gente tem que tirar o chapéu que está dando exemplo, meu amigo. Parabéns, Safadão. Tamo junto. Pois é, rapaziada. Eu sou o Viverdades aí de Xande Avião. Sem sombra de dúvidas, esse ano de 2020 foi um dos melhores anos para a música nordestina. Nós tivemos inúmeros cantores que estavam fazendo sucesso no topo aí, como o Vitor Fernandes, Bildo Pizeiro, os Barões da Pisadinha, Thierry e vários outros cantores aí que você conhece. Mas e aí, para você, qual foi o artista que mais representou o Nordeste no ano de 2020? Deixe aqui nos comentários, pois o seu comentário é muito importante. Bom, gente, muito obrigado e eu te espero no próximo. Tamo junto.